Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E caramba, velho! Estamos todos surtando! Se você é fã da franquia Assassin's Creed, eu tenho certeza que você está em parafuso Assim como eu e muita gente também Hoje está oficialmente confirmado pela Netflix através do Twitter, das contas oficiais deles na Twitter Uma série live action de Assassin's Creed Pessoal, sim! Pegou todo mundo de surpresa Eu não imaginava, eu não estava esperando por essa Eu tenho certeza que vocês também não E estou sim, muito feliz, muito no hype Ah, Kalil, mas pô, é preocupante! Dane-se! Eu hypei! Dane-se! Quando o sensor sobe, velho, não há quem baixe isso, tá? Eu sei, sim, que existe a preocupação Porque muita coisa a Netflix já fez, né? Meio que, ahn... Death Note que eu diga, né? Mas as séries... Eu estou confiante, cara! Com certeza a empresa viu agora o quão rentável e interessante é apostar em séries Não filmes, né? Em séries focado em grandes franquias E a prova disso foi janeiro, cara! Pô, o que foi janeiro de 2020 com a série The Witcher? Todo mundo voltou a jogar Foi o maior boom que o jogo teve Se eu não estiver enganado, foi um boom até maior que no próprio lançamento Então, sim, esse tipo de mídia tem esse poder E fazendo algo agora com uma franquia, mano, astronomicamente grande Como Assassin's Creed É claro que vai render bons frutos pros caras E mais, né? Pra gente também E digo frutos que eu digo no sentido, cara Todos nós, fãs da franquia Nós sempre, sempre quisemos algo partindo pra esse lado, né? E nunca nos foi dado A franquia existe aí há 13 anos 13 anos, se eu não estiver enganado, né? Isso aí mesmo, 2007, né? E, pô, cara, até hoje a gente não teve uma série, né? A gente teve, sim, o filme Que, embora, né, seja mais polêmico que Mamilos, né? Existe, sim, o lado bom de terem feito Eu, particularmente, gostei de conhecer o Aguilar Que foi um novo assassino canônico da franquia E queria muito ver essa continuidade, né? Agora que o personagem estava no... O Carlos Lynch, né? Que é o personagem do Fassbender ali no dia moderno Já estava ali incorporado ali um assassino e tal Eu queria ver o que eles iam fazer no dia moderno Mas aí a Disney comprou os direitos e plau, cortou Ai, cara, Netflix, mano Meu amor por você é muito grande Eu não acredito, mas sim A Netflix pegou e falou Não, a gente vai fazer a série pra essa galera E diferente do que muita gente, né? Está pensando aí, pessoal Não é só o live action Vocês se lembram que até um tempo atrás, né? Alguns anos atrás Havia sido comentado que Teríamos também, pela Netflix Uma animação lá Tipo Castlevania, certo? De Assassin's Creed Galera, isso ainda não foi descartado E olha só Aqui está a publicação oficial da Netflix falando sobre Já tem até aqui um teaserzinho muito bonito pra caramba também E aqui, pessoal Se a gente entrar na conta do Axis de Animus Aliás, super aconselho vocês a seguir também Porque os caras são zica Eles estão falando aqui, ó De acordo com a Deadline Deadline, pessoal É uma conta, né? Provavelmente é um site, né? É que, olha aqui Olha o que ele está falando aqui Que é um site sobre notícias, né? Notícias sobre esse universo Cinematográfico E aqui, ó De acordo com o Deadline A Netflix, ela celebrou um contrato de conteúdo com a Ubisoft Para desenvolver séries live action Animadas E animes Com base em Assassin's Creed Então os fãs podem sim esperar por eles também Quem estava achando que era só um live action Não, pessoal Esse, de acordo, né? Com esse site A Ubisoft fechou nessa parceria Não só para séries live actions Como também para animações E animes Séries em animações como Castlevania Acredito eu, né? E também animes, cara Esses animes exclusivos, tal Que a Netflix produz, né? E assim, caras Eu... Como eu falei no início Pô, bate o medo, né? De certa forma Por conta, né? Que o filme foi bem polêmico e tal Ok Eu até entendo vocês Mas olha só Aqui, pegando uma notícia do site do Omelete, pessoal Ó, todos os créditos aqui Para os caras, beleza? É... Olha o que eles colocaram aqui Segundo a EW EW, galera É um site da gringa, tá? Que também noticiou, tal Segundo a EW O presidente das séries originais da Netflix Peter Friedlander Eu acho que é assim que fala Disse estar comprometido a Criar um universo Um entretenimento épico E empolgante Fornecendo, assim, né? Um mergulho maior Para os fãs desse universo, né? Do universo dos videogames Caras, assim Esses caras Eles já viram o que deu certo E o que deu errado Um exemplo foi esse que eu citei, né? The Wither deu certo pra caramba Death Note Morreu Se eles fizerem do jeitinho Que tem que fazer, velho Do jeitinho certo Vai dar bom Vai dar bom Eu tô muito confiante Independente do resultado Eu tô muito feliz Por estarem trazendo Pela primeira vez, né? Esse tipo de conteúdo Pra dentro da franquia Que é séries, né? E com certeza, cara Um dos pontos Que muita gente reclama do filme É o fato dele ter sido muito corrido Né? Pô, Khalil Focou muito ali no Dia Moderno Que pra mim não foi problema Amo o Dia Moderno Todo mundo sabe É, mas eu sei Que o que vem de a franquia É o passado Mas tá lá É... E foi tudo muito corrido Ok Eu entendo Agora numa série É totalmente diferente Eles têm a liberdade De poder abordar mais De poder adentrar mais De poder colher O máximo de informações possíveis Da Ubisoft Que aliás Já foi confirmada Também Que está dentro Do projeto É... Putz, cara Eu não vou saber agora Mas eu li aqui Em algum... Ó Esse maluco aqui, ó É... Jason... Jason Altman Né? Ele tá envolvido no projeto E ele Pelo que eu entendi Né? Pelo que eu entendi Esse cara, ó Ele é a cabeça Da Ubisoft Filme e Televisión Então é o cara Que cuida, né? Desse tipo de conteúdo Dentro da Ubisoft E ele vai tá envolvido Ah, Calil Mas no filme também Tava envolvido E não foi aquelas coisas Ok Era um filme Tinha uma hora e pouco Duas horas, sei lá Agora é uma série Repito Eles têm como Tá entrando Abordando mais Adentrando tal No universo da franquia E, cara Tem tudo pra dar certo Existem, claro Algumas dúvidas, né? Que não tem como A gente não comentar Por exemplo Mano Isso vai tratar A série, né? Pelo menos o live action Ele vai tratar Do dia moderno Vai tratar Mais do passado Vamos ter as duas coisas Como é no jogo E espero que Bem dosado dessa vez Não mais de um Nem mais do outro Não sei Vai ser canônico Essa é a pergunta Que hoje em dia Antigamente Embora ainda Exista, né? Algumas Algumas publicações Do tipo Quem é o melhor assassino? Qual seria a melhor briga? Ezio ou Connor? Tal Isso aí era mais no início Hoje em dia A briga da comunidade é É canônico Ou não é? Não é verdade, pessoal? E assim Fica essa dúvida agora, né? Será que Porque o filme O filme é canônico Beleza? Se você não sabia Você está sabendo agora O filme ele é canônico Agora A série, mano Será que a série Tanto o live action Como a série animada Como o anime Que vai sair Será Que serão Nossa, será que serão Eles vão ser canônico Ou não? Não sabemos, tá? Seria incrível Se Sim Se fossem canônicos, né? Mas São perguntas Que a gente não consegue Responder, né? Hoje pra vocês, pessoal Quando que isso vai sair? Não temos ideia Provavelmente Isso aqui é o início Do início Do início Do início Provavelmente Fecharam isso agora E anunciaram Tal A parceria Tal O desenvolvimento Mas não vai sair Agora Talvez, né? Sai até o anime Antes A série animada Antes Mas esse live action Eu acho que vai demorar Um pouquinho Todavia O que for dito lá A gente vai trazer pra cá Com certeza Vocês não tenham dúvidas Me perdoem Por estar fazendo mais Esse conteúdo aqui Na correria, tá? Pessoal Sem edição Porque tem algumas pessoas Pô, Calil Esses vídeos Que você tá fazendo aí Sem introdução Sem final Não sei o que Não tá ficando profissional E tal Agradeço de todo Meu coração A preocupação de vocês Mas é o que eu consigo fazer Assim na correria Tá, gente? Tipo Eu tô agora Eu tô agora no meu horário Eu tô no meu horário de almoço Eu não almocei ainda Né? Acabei de sair do trabalho Pro meu horário de almoço Falei Vou gravar rapidão Então esses conteúdos Que vocês estão vendo Assim, pessoal É mais conteúdo assim Que eu não tive tempo mesmo Notícia saiu E hoje a gente vai correr atrás Porque o que importa Não é nem isso O que importa É vocês estarem cientes Né? Do que tá rolando no mundo Envolvendo a franquia Assassin's Creed E espero de todo meu coração Que a gente esteja, né? Conseguindo aí fazer Um bom papel, né? Em trazer essa informação pra vocês Galera Se vocês estão felizes Ou não com essa notícia Comenta aí Eu posso dizer pra vocês Que eu tenho lá Minhas preocupações e tal Mas o meu hype é muito maior Hypei mesmo Dei um grito gigante aqui E mal posso esperar Pra ter mais notícias Sobre isso Pra poder compartilhar com vocês Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil Nas redes sociais Principalmente Ó, ó Ó aqui, ó Ó Principalmente no Twitter Na conta do Lil É muito de boa Deixa eu... Acho que é aqui o perfil Isso, ó É muito de boa Só você entrar lá E pesquisar por isso aqui, ó Arroba Calil Augusto Ó Não tem erro, galera Todas essas notícias Todas essas informações Eu primeiro posto lá Beleza? E depois Eu venho Trazendo Pra cá Também Beleza, pessoal? É isso aí Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, gente Até mais